Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Mais uma agora, hein? O Nubank permite você receber transações de outros cartões através das maquininhas na conta do Nubank. É possível agora, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado, eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês, bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele, eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampes, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Tu também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Master K Black. Valeu aí? Siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu. Tchau, galera. Você já pensou ter uma maquininha de cartão, ter o comércio e poder transacionar as maquininhas, os cartões, junto às máquinas de cartões e escolher como domicílio bancário o Nubank pessoa física ou Nubank pessoa jurídica? Agora é possível. O Nubank libera as transações através de cartões nas maquininhas para a conta pessoa física e também para a conta pessoa jurídica. Veja. O Nubank anunciou nesta quarta-feira, dia 28 de julho, que as contas pessoa física e conta pessoa jurídica do Banco Digital vão poder ser cadastradas como domicílio bancário para receber pagamentos feitos por meio de maquininhas que aceitam cartões de crédito e débito, além de vale alimentação e vale refeição. Agora os clientes podem escolher entre as contas PJ e pessoa física do Nubank nas listas de valores que podem ser selecionados para cadastro de domicílio bancário em um aplicativo de delivery, por exemplo, e assim receber os depósitos das vendas diretamente nela. Deixa eu explicar para vocês. Domicílio bancário é para onde vai as transações dos cartões nas maquininhas naquela conta. Por exemplo, hoje o seu banco é o Banco A. Você teria a maquininha do seu Banco A, que foi oferecido pelo gerente, e todas as transações do cartão caem nesse banco. Se você quiser agora quebrar o domicílio bancário, ou seja, tirar o domicílio bancário desse Banco A e trazer para o banco Nubank, para a conta digital do Nubank, que é uma conta de pagamentos, você teria a possibilidade hoje de tirar o dinheiro da conta do Banco A, os cartões que passam naquela maquininha que vai direto para essa conta PJ ou pessoa física, e trazer direto através do domicílio bancário, colocando então os dados da conta pessoa física do Nubank ou a conta PJ do Nubank. Assim, toda a movimentação dos cartões que passam na sua maquininha vai cair agora direto na conta PJ ou na conta pessoa física do Nubank. Nesse momento, o Nubank vai enfrentar os grandões, hein? O Nubank vai enfrentar os seus concorrentes direto, que trabalham com essas operações, como PagBank, Mercado Pago, os bancos tradicionais, os bancos digitais que têm maquininha de cartão, então o Nubank vai entrar nessa safra também. Veja! De acordo com a Fintech, a novidade marca a entrada da empresa no sistema de liquidação de crédito, SLC, que operacionaliza as vendas por cartão de crédito e débito no Brasil. A nova função foi pensada para atender os empreendedores que possuem contas no banco digital. Por meio delas, os clientes vão poder acompanhar os pagamentos que já foram feitos, que estão no prazo e os atrasados. Ainda é possível ter o controle sobre os pagamentos com informações claras, sobre status das cobranças, período e dados dos pagadores. Também nesta semana, a Fintech anunciou a disponibilidade do serviço de transferências internacionais para seus clientes por meio de uma parceria com a Remessa Online. Agora, também é possível receber os valores de vendas feitas por plataformas de pagamento, maquininhas, links de pagamentos, aplicativos e sites. Ou seja, o dinheiro das suas vendas feitas por cartão de crédito ou débito, em outras plataformas, já podem ser automaticamente depositados na conta do Nubank de forma prática e sem a necessidade de intermediários, afirmou a Fintech em um comunicado. A conta PJ Nubank foi criada em junho de 2019 e acaba de completar 2 anos de existência. Ela não possui taxas de manutenção, tem PIX e transferências gratuitas e 100% digital. O produto foi criado especialmente para atender profissionais autônomos, MEIs e donos de pequenas empresas. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E, portanto, está aí mais uma novidade do Nubank. Lembrando que o Nubank produto, cartão de crédito, pessoa física, gold, plátino e black, é um produto do Nubank. A conta digital, pessoa física e jurídica, é outro produto. O cartão de débito, tanto para pessoa jurídica, quanto para pessoa física. O cartão é múltiplo, débito e crédito. Mastercard, gold, plátino e black para pessoa física. E Mastercard Internacional para a jurídica, certo? Os cartões do Nubank não têm anuidade para a versão gold e plátino para pessoa física. E para pessoa jurídica ainda não foi lançado o crédito, mas já temos um vídeo onde o Nubank mudou o contrato que, possivelmente, o cartão de crédito da PJ está chegando. O recém-nascimento de um cartão há tempos procurado pelos clientes do Nubank, agora chegou o Mastercard Black de metal. O primeiro metal da Mastercard Black no Brasil pela Fintech Nubank chegou também. No entanto, este cartão tem anuidade, 12 parcelas de R$ 49,00 e pode ficar livre da anuidade através de gastos mensais, R$ 5.000 ou mais, ou ainda através de investimentos. R$ 150.000 ou mais, isenta anuidade do cartão também. Está aí para vocês a novidade do Nubank, onde você vai poder receber os seus recebíveis, antecipar também junto à conta digital do Nubank. Pessoa física ou pessoa jurídica, certo? Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então! Edgar Marques, um grande abraço! Leandro Souza, um grande abraço! Alexandre Rocha, um grande abraço! Felipe de Oliveira, um grande abraço! Ismael Gilmar, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.